grande galera para que o show e vamos jogar velho ai velho eu não sei carro que eu vou eu não sei que carro que eu fui velho é ter 20 anos a intervair o o não teve a opção para mim escolher velho não teve não teve só eu vou ganhar de você ainda com carro cagado que ela fica vendo isso eu também vim com carro cagado qual o meu não foi recomendado não foi recomendada pelo usuário é sério o que é isso nossa soube chama soube chão cabelo atira opa comentando suicídio algumas assim não aguentar a pressão saca é uma pressão absurda né velho ai cara que eu vou boa grande e nem nunca me decepciona na rararara velho rara cantador de história grande haha ele vai fazer um livro eu vou ler só isso que eu te digo ah não a gente me ajuda por que eu coloquei uma coisa de espiral né gente porque é porque você colocou a corrida de espirale eu também não sei velho eu também não sei espirale invertido aqui tem um espiral para o grande eoche né gente grande eoche né velho e acha assim né que tá carona pro maria né velho e tá com o o bichão né velho eu tô com o quadro chitado aqui a velho o alan deu um azar mano o mike me deu azar gente eu não vou me se convidar como assim velho eu acho que o alan fica melhor você é meu convidado especial e você vai me dar nc mike é isso mesmo ah mas com certeza né velho eu acho que o alan fica meio nervoso quando eu participo gente e tá bom ai cara isso aí tudo pela culatra né velho loucura o alan tava vendo a corrida lá que eu não participei se nem me confidou né mentira eu tava vendo que estava indo bem agora porque que está aqui né meio errônia né hoje eu tô meio que pestanejando tá ligado pestanejando ah que isso gente olha o meu waiter não ele não tá pegando aquela ó nossa ele escorrega velho é o fome gerado sabão né velho é esse é velho que isso ó vamo 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 fazer assim velho vamo recomeçar então recomeça aí velho vixi saiu já a gente dá um repetido né velho vixi ah mas com certeza grande zé carlos zé carlos 200 2000 zé carlos é carlos 2000 talon марse ah como assim o cara terminou velho dei nenhuma volta em месяção eu conheço ele fala assim ó e s de aéquilo Gira, carro Vai, vai, vai Nossa, a... Mas é um palhaço, velho Ah, velho, o Gabriel Betinho ali não sai desse jogo Que isso? Ah, eu completei a primeira volta Nossa, eu rebim bem hard ali, hein, gente É rebimbó, velho É rebimbó, velho Nossa, a corrida aqui é boa, hein, ó Gostei também, velho Quer dizer, gostei, sim, mais ou menos, né Eu curti ir, hein, velho Ó, me explica qual que é a sua dificuldade no espirale, velho Me explica, velho No espirale, velho, ele me buga a mente, assim Eu vou pra um lado, o carro vai pro outro Pô, mas você é um cara, assim, tão esperto, assim, né, velho Nossa senhora, velho Bem na hora que eu tenho que sair, pior que eu tenho que sair Nossa, mãe Uou Ah, beleza, o que, velho? Ah, sai daí Sai daí, velho Olha, o Alan Eu só digo uma coisa, velho Só digo uma coisa, hein Sejam bem-vindos aí, é mais vídeo É só isso que você fala? Meu Osiris tá boladaço, velho Ah, velho, eu vim pro cara Não, não, é Ah, você tá no vacilo, né, ó Eu já tô acostumado com isso, assim Desde a velha guarda, tá ligado, velho Desde a época que a gente jogava GTA V no PS2, né, velho Mentira, né, galera Mentira Mentira, como assim? Ah, sai fora Ah, o Alan não entende as piadinhas que a gente faz Aí fica aí, né Aí fica aí se fazendo Aí se fazendo Ah, mãe, que só chola, velho Só chola se parou Eu já tô em primeiro aqui, ó Mentira, eu tô em segundo, velho Espirale? Espirale Italiano? Você lembra? Oh, oh, oh Ah, vai, vai, vai Ah, vai, ó Espirale Italiano? Do... Do Alphix? Do Alphix, né Grande Alphix Grande Alphix 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 Bom giorno Sério, velho Bom Ô, louco, velho E esse T20 aqui cheatado, velho Que isso, mano Esses caras tão Lançando a Mad Men Ai, ai Caras Mad Menir? Mini? Mad Menir? Oh, esse Calma Mike, essa corrida aqui tá bugada pra mim, velho Por que, velho? Que calma que você vê, velho Eu vim com o grande Grande Alphix E aí, velho Osiris? Eu acho que essa corrida aqui não foi feita pra Entity E ela meio que buga assim pra Entity, sabe, velho Ela dá um bugar? Uhum Foi Aí, ó Uoooooo Ela dá uma bugadinha assim Assim pro Entity, né, velho? Aquela bugadinha que ninguém gosta, né? Ah, mas essas bugadinhas aí são tensas, hein, velho Essas bugadinhas assim, né? Olha lá Eu falei pra você qual que é o esqueminha do espirala italiano, né, velho? Você não me escuta, né? Ah, mas não falou, né, velho? Ah, mas não falou, né, velho? Ah, mas falei, né, velho? É só entrar retinho assim Mexer ele pouco, hein, velho Mexer ele pouco isso aí, velho Pra direita e GG, velho Corre pro abraço Nossa, que curva perfeita, velho Na moral, hein? Acho que essa aqui merece um likezinho, hein, gente? Ah, com certeza, né, velho? Merece até o like do Alan, hein, galera? Hashtag da like, Alan Ah, cara Posso fazer o vídeo? Ah, o Edito é assim Ah, sai daí, velho Postei aí Ah O cara O cara Hashtag chateado, hein, gente? Ah Ah O meu carro não passa, Mike O meu carro é bugado pra essa corrida Como não passa, Alan? Claro que tem que parar Não, gente, eu tava escrito Eu tava escrito e eu não li, velho É só T20 É só T20, Mike Só T20 é o Zilis e Adder, velho E... Não é verdade Não é verdade Todos os carros menos o meu, tá ligado? Todos os carros menos o teu? What the fuck? Ah, Alan, mas eu já fiz essa corrida aqui até de moto, velho Até de moto Mentira Mentira, né? Não fiz não, velho Senão eu estaria falando que eu já fiz essa corrida e não é verdade, né, galera? Não é verdade É tipo de mentira, né, velho Não é Não é Claro, né, velho Só sei que... Meu Zilis ficou bonito e... Isso deu muita sorte, olha lá, ó Busch, pessoal É Aí sim, hein O que você tá achando do meu português? Eu ando treinando, né, ó Meu português, assim, de Portugal É da Origem, né, velho É Origem Origens? Origens, tipo Batman, né, velho É, porque quando... Vai que eventualmente eu vá pra Portugal Eu tenho que pegar um autocarro, né, velho É, quem sabe até um comboio, né, velho Mas com certeza, né, velho Deixa eu ver a câmera do Alan Que o... Ah, já tá O que ele tá errando aqui, gente? Nem tô fazendo, velho Tava brincando Tava o gato que eu adoro Ah Adora aventureira? Tava assim me arranhando, né, velho É, o Mike Eu te mostrei que eu sei fazer essa espiral, velho Ali, ó Mas tá bom Errou! Você viu, velho? Você viu que voou? O que voou, velho? É, bugou, né É, bugou Grande Mike, né, gente Fala aí O que você quer, velho? Não, velho Eu ia falar o seguinte, velho Que... Assim, né Paralelo e louco, né, velho A gente vai estar com outra coisa O que mais não é a usa, velho O que mais não é a usa é aquela... Que mais não é a usa da mão dele Ai, que massa, né Eu ia gostar Ah, meu É, eu ia copiar Eu ia falar o que mais não é a usa Tal do macio Tchau, gente Conecto Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma